O recadastramento é um tema recorrente nas áreas de seguridade. Por quê? Porque ele é trabalhoso. Então ele mexe com a rotina da entidade. Mas ele é extremamente importante. E agora, mais do que nunca, nós verificamos que ele está permeado na legislação. Quer dizer, atualização cadastral é uma coisa que está permeada na legislação. Ele faz parte de mitigação de risco operacional, utilização correta dos recursos administrativos e mensuração correta das avaliações atuariais, podendo mexer inclusive com o dimensionamento das reservas matemáticas e reservas financeiras. Pode também dar ou retirar elegibilidade de benefícios. Por exemplo, em você não inscrever um beneficiário ou deixar de atualizar esse beneficiário. Na hora da pessoa vir a falecer, depois, quando o beneficiário for requerer a pensão, talvez ele não tenha mais direito. Ou ele deixou de ter direito, ou dar direito a alguém que não teria mais, porque a pessoa não fez atualização. Exemplificando, separou, não colocou a esposa nova, que a esposa nova não vai ter o direito ao benefício. Isso é uma forma. Então, é resguardar e fazer um recadastramento de acordo com o quê? Com a necessidade da entidade, com a necessidade de cada regulamento. Hoje as entidades têm diversos planos, cada um com uma modelagem diferente. Como conciliar todos esses cadastros? Como fazer um recadastramento, uma atualização cadastral, de forma a estar aderente à necessidade de cada regulamento? E, acima de tudo, existe uma base legal que precisa ser vista. A própria Previc tem incentivado isso. A legislação que norteia as atividades da área dos fundos de pensão fala em diversos momentos da necessidade de atualização cadastral, da necessidade de ter confiabilidade nos dados cadastrais. E fala que o dirigente, os órgãos de governança, são responsáveis por dados cadastrais confiáveis, que sejam dignos de uma boa avaliação atuarial. Um cadastro em desconformidade, o que pode acontecer? Pode dar apontamentos na Previc, durante um ato de fiscalização. Como também pode trazer custos indevidos. Por exemplo, pagamentos indevidos de benefício, retrabalhos, correspondências para outras pessoas, ou para endereços indevidos, geração de documentos, geração de papéis, volumes de papéis desnecessários. Recentemente, nós temos a Instrução Normativa nº 2, que altera a Instrução nº 26, que diz o quê? Olha, você deve identificar a pessoa politicamente exposta, mas você deve evidenciar através, e através até documentar isso em procedimento, como que você identifica esta pessoa, como você colhe essas informações, qual é a periodicidade de você fazer uma atualização cadastral. Tem que ter periodicidade. Mas qual é o desafio disso tudo? Por isso que nós quisermos trazer isso. Porque ele é de responsabilidade do dirigente. Ele altera a rotina da entidade. Ele traz custos para a entidade. Como pensar tudo isso? Que isso não é um trabalho simplório. Que não é um trabalho de uma pessoa sem qualificação. Será que a pessoa que mexe com o cadastro não tem que ter uma visão do todo, não tem que ter a visão do negócio? Não pode ser apenas um executor. Porque alguém vai responder pelo mau trabalho feito. Inclusive com recursos administrativos. Ou pode colocar em cheque uma avaliação atuarial. Posso ter um apontamento em fiscalização. Quer dizer, um cadastro ruim pode ter uma série de consequências. Foi isso a nossa preocupação em trazer esse assunto. que não se finda, mas pelo menos alerta.